Uma excelente tarde, senhor. Meu nome é Shushat Kumar Bishwa. Eu sou pesquisador da Banaras Hindu University e bastante privilegiado de esclarecer, de ter tempo para esclarecer minhas dúvidas com você, senhor. Minha pergunta é que perdi minha chama, ok? Eu não sou muito, você sabe, constante, uma pessoa constantemente motivada. Eu perdi minha motivação. Como recuperar isso para viver minha vida e conduzir de uma maneira alegre para recuperar a paz interior? Obrigado, senhor. Veja. A natureza da vida é tal. Por favor, sente-se. Se você... Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas, ela valoriza sua vida imensamente. Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. sim. Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões. Mas, fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa é que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum. Mas, ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Por quê? Os sistemas educacionais pelos quais você está passando desde o nível do jardim de infância são tais que se trata de tudo, exceto o de você. É sobre todo o resto. Alguém é PHD em turismo, alguém é PHD em biotecnologia, alguém é PHD em alguma coisa. nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em três momentos. Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória, determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então, a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa que as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há dez anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Por que não há disciplina sobre a capacidade? Você não sabe como usar sua memória. Você não sabe como usar sua imaginação. Sua memória faz você sofrer. Sua imaginação faz você sofrer. E você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida. Você está apenas sofrendo das duas maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença compreensível, se você sofre de uma deficiência compreensível, se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem. Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de quatro, cinco meses atrás, eu acho, você deve ter visto num noticiário, uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do quinto andar, se matou, deixou um bilhete. Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso. Mas, isso é verdade. Com quase 90% dos seres humanos, eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu acho... Eu sei que ninguém vai gostar e... Mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido, a menos que alguém esteja produzindo algo brilhante. Eles devem ser descartados dentro de três a quatro anos, todos. Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo o que estou dizendo a todos vocês, jovens. Faça o que quiser em sua vida. Mas, você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como ele disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo. e ele está apenas passando. Você já está duas horas mais perto do seu túmulo, desde que cheguei aqui. Sim ou não? Duas horas mais perto de Manicarnika. Sim ou não? Sim. Sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa? Estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então, você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto